A Piscando tá gravando, salve salve Bom dia, bom dia Falamos diretamente no tumulto aqui de Arthur Nogueira Bom dia O bagulho tá louco hein tio, vai Vai Tem gente Caralho tio Os cara é todo louco mano Tem gente pra caralho aqui nessa porra mano Aí sim Tem gente Caralho Vai ser difícil hein tio Caralho Bora solo Então é isso aí, falamos diretamente de Arthur Nogueira Reventaço da família do Graal Os caras dessa vez Arrebentaram Mostraram a maior força mano Bora solo Caralho Caralho Sinceramente eu nunca tinha visto isso aqui mano Salve salve Bora solo Porra Tá pra erudir lá hoje hein Nós Vai família do Graal mano Família dos caras é grande hein filhote Dá pra levar uma com os caras não Vai ficar na pior Salve Vamos lá Instagram hoje é nosso Só nós que vai postar nessa porra caralho Salve nós Vamos embora Ai caralho Vai Vai Pode colar aí com a gente que vai dar tempo Cola aí Arthur Nogueira Facinho de chegar Aqui ó Saí num 5.6 Tamo junto brother Loucura total Olha só Olha só Olha só Vamos lá. Tá difícil, hein, tio. Salve, salve. Caralho. Chama. Ai tirou o cano, mano. Louco, 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 mano. No. Oh... Caralho E não para de chegar a gente mano Não para, não para, não para Calma aí só Chegamos tarde também né filhão Fim 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 Ainda bem que eu vim com a camiseta branca, brother É, porque a entrada de moto é lá Os caras devem ter organizado, né, mano É pra ir aprendendo os próximos eventos Você já vai fazendo diferente Ai, chega negro, hein Então é isso aí Estamos aqui, Arthur Nogueira Vamos parando por aqui Obrigado, família do Grau, por mais uma vez Nos convidar aí para participar do eventaço Parabéns, parabéns, vocês são foda É, nós tamo junto, até o próximo vídeo